Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Uma vez mais, estamos aqui para seguir aprendendo desta palavra que cada dia forma Jesus Cristo em nós. Antes de entrar direto no calqueio, me enviaram uma anotação aqui. Que o dólar americano, na pirâmide que tem atrás, tem ali uns números em letras romanas que dizem 666. Tanto que amam o dólar, tanto que buscam o dólar. E não sabem que o mesmo fundamento desse dólar está aí o número do seu nome. Assim que, por onde quiserem, está aí essa marquinha, esse númerozinho. Bem, nesta ocasião, vamos falar sobre o propósito dos fornos, das leves tribulações que nós, os escolhidos, passamos. E as provas, vamos começar pelo primeiro verso, no Salmo 66. Salmo 66, verso 10 ao 12, veja como diz. Vamos olhar o que diz o Velho Testamento sobre como Deus nos prova. 66, 66, 66, que bom Salmo, né? Diz o verso 10, Porque tu nos provaste, ó Deus, nos ensaiaste como se afina a prata, nos colocaste na rede, Puseste sobre nossos ombros pesada carga, fizeste homens calvalgar sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, e nos sacaste abundância. Esse é o propósito. Quando o salmista diz, Deus me provou, mas sacou abundância de mim, porque é que as pessoas, ou o ser humano, com esse corpo de pecado, que não se sujeita à lei de Deus, tampouco pode, Deus tem que permitir leves tribulações e provas para sacar o melhor de nós. Como dizia uma colaboradora que trabalhava comigo, lá em Massachusetts, Bucetes dizia, Deus às vezes nos faz passar por águas turbulentas, não para nos afogar, senão para nos limpar. Então aí está o propósito, se você está passando por uma prova, ou tem passado por muitas, você nota que teu caráter vai mudando, conforme essas provas, esses sofrimentos trazem experiências à nossa vida. Vamos ver o que disse Zacarias, capítulo 13, versos 8 e 9, profeta Menor Zacarias diz, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que dois terços serão cortadas nela, e se perderão, mas a terceira ficará nela, e meterei no fogo a terça parte. Veja como diz, para poder sacar algo bom de ti, tem que te meter no fogo, tem que te provar, como se prova o ouro e a prata. Diz que da terra, dois terços desaparecerão. Quantos cadáveres vai haver? Uma terça parte ficará, e essa terceira parte, ou terça parte, tem que limpá-la, tem que passá-la no forno, porque não serve, a carne para nada aproveita, abençoado irmão meu. Se tu estás acostumado, aos costumes dos povos, aos costumes de nossas famílias, aos maus costumes, que herdamos de todos nossos antepassados, tem que te provar, tem que sacar o melhor de ti. E então, o verso termina dizendo, E meterei no fogo a terça parte, e os fundirei, como se funde a prata, e os provarei, como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu lhe ouvirei, e direi, povo meu, amada minha, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. assim que, se tu estás passando, por uma prova, é, dá graças, porque tu vais sair delas. Veja como diz, primeira carta aos corintios, capítulo 10, verso 13. É um dado muito importante, agora vamos para o sumo, perdão, o perito arquiteto. Vamos falar agora com Paulo, veja como ele diz, acerca das provas e tentações, que chegam a nossas vidas. No capítulo 10, de sua primeira carta aos corintios, verso 13 diz, não vos sobreveio nenhuma tentação, que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados, mais do que podeis resistir, senão que dará também, juntamente com a tentação, a saída, para que possais suportar. Assim que, diz que há saída, Paulo diz, olha, Deus prova, Deus permite a prova, mas diz, que há uma saída. Assim que eu não sei, como é que você pode estar se queixando, dizendo, não, que eu não saio de prova, e a saída? Quer dizer que não te deram saída, para tuas provas? Ou será que você não sabe buscar? Ou será que estás mal acostumado, ou estás insuportável? Ou será que és insensato, e não veis a saída? Às vezes a saída não é a mais fácil, nem a melhor, mas cabe a ti. Diz aí, não vos sobreveio, nenhuma tentação. Prova? Uma tentação é uma prova. Que não seja humana. Não diga que é do diabo, que é de um espírito, ou de mal-olhado, ou um feiticeiro, que te fizeram, e que te lançaram maldição. Não venha com esses contos. Não. Assim tampouco. Não, que é um demônio, é um espírito. Que são as potestades do ar. As potestades do ar, nós a conhecemos muito bem. Estão em Roma, estão nos púlpitos protestantes, é aí que estão as potestades e as forças malignas. Tem pescoço e gravata. Mas a tentação é humana. Diga comigo, humana. Não é de nenhuma outra parte, olha. Vem da tua carne humana, do teu humanismo. Mas da mesma forma que vem do teu corpo humano, também diz aí, que Deus vos dá a saída. Você recebe, não? Não podes queixar-te tanto, abençoado, e seguir. Não fique dado, como dizem em Porto Rico, não te quedas dado. E se queixando, e não sai de uma para entrar em outra, e sempre está em problema, e sempre é uma querrabança, e sempre uma desculpa, que não, que eu não posso, que olha onde eu vivo, que... Abençoado, Deus está tratando contigo, e vai te queimar. Vai te passar por fogo, porque é isso que nos conserta, o forno e as provas. Se vai tudo fácil, e tem que estar te passando a mão, e não se diz a você o que está acontecendo, então você não vai para lado nenhum, abençoado. Assim que... Veja como disse Jó, aí em Jó 23, volta ao velho pacto, havia ficado sem esse. Esse Jó, sim, que foi provado, verdade? Mas, diz, no verso 10, 23, 10, Mas ele conhece meu caminho, me provará, e sairei como ouro. Olha que confissão, que boa, Jó, olha, eu não sou, eu sou ouro, eu vou sair daqui como ouro, purificado. Meus pés, seguiram tuas pisadas, guardei seu caminho, e não me apartei, do mandamento de seus lábios, nunca me separei. Guardei as palavras de sua boca, mais que minha comida. Uau! Mais que minha comida. muda. Mas, se ele determina uma coisa, quem o fará mudar? Sua alma desejou e fez. Ele, pois, acabará o que determinou acerca de mim. O que determinou de mim. Há um padrão, uma forma para tratar contigo. Ele tem uma determinação com cada um de seus abençoados e escolhidos. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, ele tem um trato contigo, e o trato contigo é teu. É como o teu sapato, é teu, tua medida, tua medida, tua roupa, é tua roupa, como as digitais, que são diferentes em cada um. Ele determinou contigo. Mas não pode estar olhando para o lado, colocando culpa nos demais. o que você tem é que se enfrentar com a situação e dizer, bom, ele tem um trato comigo, eu recebo, e eu vou sair daqui como ouro dessa situação. Mas não vou lançar a culpa a mais ninguém. Aqui sou eu. Sou eu que estou frente a essa situação e eu vou vencer. Bem, vamos seguir lendo por aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Veja o que diz o perito arquiteto. Diz. Capítulo 3, verso 10 diz. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. Outro edifica em cima. Sim, porque Paulo não pôde edificar. Seria o outro, JH, que viria e edificaria a igreja. Não diz outros. É outro. Porque aqui há um pastor e há uma igreja. Não pode haver dois pastores, nem três, porque se perde a unidade do Espírito. Não pode haver três trombetas tocando diferente. Não pode haver trombeta batista, petecostal, outra católica. Não. Como ficamos? O que há um desafinado entre o som não se afina o ouvido. Ninguém se prepara para a batalha com diferentes interpretações. Tem que haver uma voz, uma interpretação, um pastor governando a amada do Senhor. Diz, outro edifica em cima. Mas cada um veja como sobre edifica, ou seja, o que você ouve, o que você vai fazer com o que você ouve. Porque ninguém pode pôr outro fundamento que o que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, pois pelo fogo, diga comigo, pois pelo fogo, pela palavra, pela prova, será revelada. E a obra de cada um, qual seja, o fogo a provará. O fogo a provará. Quer dizer, que o fogo, não estamos falando aqui do fogo do inferno, não há inferno. É o fogo da palavra. As provas que vêm. E diz que se alguém edificar com material sólido, como pedras preciosas, ouro, prata, se são duradouros, há outros materiais aí, como feno, palha. Eu escrevi aqui, a modo de deboche, é, o catolicismo, é palha, olha, se pegar fogo é isso. Protestantismo, feno. E a teologia de todos eles, a madeira. Essa teologia não serve, abençoado. esse evangelho da circuncisão, fede, cheira mal, não está de acordo com a verdade que está escrita pelo perito arquiteto. O único que pôs um fundamento aqui se chama o apóstolo Paulo. Esqueça João, Tiago e Pedro. Esses aí não puseram nada, por isso aqui diz, eu como perito arquiteto, pus um fundamento. Imagino que alguém gritou, olha, e os demais apóstolos? Esses aí não puseram nada, o que vieram aqui foi transtornar casas inteiras, por ganho desonesto. São os bandidos, filhos de perdição, homens de pecado. Sim, que não me venha falar aqui dos onze apóstolos, que eles não servem. Isso, olha, se provaram pelo evangelho da incircuncisão e Paulo os chamou de transtornam casas inteiras. Não servem. Então, seremos provados pelo fogo. E não te assustes, porque vai sacar algo bom de ti. Vai te levar à abundância. Esse é o propósito, te levar à abundância. Veja como diz Lucas, vamos ver ou terminar com o semeador. Não vou ler Mateus nessa ocasião, vou ler a Lucas, porque Lucas estudou bem as coisas, as investigou para pôr em ordem a história das coisas. Então, Lucas diz, capítulo 8, verso 4, Juntando-se uma grande multidão e os que de cada cidade vinham a ele, lhes disse por parábola, o semeador saiu a semear a sua semente. E enquanto semeava, uma parte caiu junto ao caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre espinhos e os espinhos que nasceram juntamente com ela a abafaram. E outra parte caiu em boa terra. Boa terra. E nasceu e deu fruto a cem por um. Não diz trinta, sessenta. Sim, porque é um só fruto, fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, amor, paciência, paz, benignidade. Não, não, eu tenho amor, mas não tenho paciência. Não, não, você não pode dividir isso em vinte pedaços. É o fruto do Espírito. Então, essa palavra vem sacar fruto de ti. E, e, vamos ser provados, abençoados, mas não vamos nos assustar. Vamos confessar nitidamente. Se me provarem, sairei como ouro. E, se continuar me provando, em vez de dez quilates, subirei a quatorze quilates, a dezoito quilates e até vinte e dois quilates. Mas, vou brilhar. Assim que, abençoados, eu acho que, nesse dia, é, o Senhor quer que tenhamos bom ouvido. As pessoas não têm ouvido hoje. Estamos tratando com carne. e, vê que Deus diz que vai destruir dois terços das carnes da terra. Assim que, não se surpreenda com o que virá, porque seguirão os mortos. Eu te adverti, princípio de dois mil e dez. Encherei a terra de cadáveres. É isso que estamos vendo. Mas, você será guardado. Você ser guardado, sabe para quê? Para ser provado. Os demais serão destruídos. você será apartado para ser provado por fogo e vão sacar de ti a medida mais linda. Por isso é que tu és amada. Por isso é que tu és a ataviada do Senhor. Mas, olha, tem que dar-te sacar carvão, hein? Para que esse diamante brilhe, senão mancha o vestido da noiva, da ataviada. Se mancha com tanta carne, tanto raciocínio e tanta queixa. Assim que, abençoado, te declaro reinando em vida, te declaro em triunfo. Sempre estás em triunfo. Te declaro são, te declaro em abundância, te declaro próspero, te declaro em bom ânimo. Abençoado com todas as bênçãos. Até a próxima ocasião. Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.